Música Eu acho que ainda existe o tabu, a prostituta ela é vista como a margem da sociedade, como se não fosse dona da sua própria história e do seu próprio corpo, obviamente, e acho que isso acontece muito como é visto a própria mulher na sociedade, os direitos plenos da mulher não são devidamente respeitados, aliás, eles não são nem devidamente discutidos, não falta muito para ser respeitado. Nessa perspectiva, eu acho que a prostituta não é vista como alguém que é respeitada, que faz a sua própria história, que faz as suas próprias escolhas, ela é sempre levada a ser pensada como alguém que é a margem, que é alguém que sobrevive daquilo e que não vive daquela forma. Eu acho que o jornalismo nos últimos anos, ele busca compreender um pouco mais, não só das prostitutas, mas de todas as esferas da sociedade que não são, vamos dizer assim, da maioria, mas eu ainda acho que falta muito, acho que o grande jornalismo ainda vê com muito preconceito e com um olhar de muito, baseado em muita religiosidade, assim, como a prostituta existe. Eu acho que ainda falta um caminho para a gente poder desassociar, não só no jornalismo, mas a sociedade como um todo, essa visão religiosa. Eu acho que quanto mais a gente distanciar, mais fácil fica para a gente poder compreender que as prostitutas não são o que a maioria das pessoas vivem.